Oi, tudo bem? Por acaso você é a Nath? Eu? Não, não, meu nome não é Nath. Ainda bem. Bem que eu achei que uma moça como você não podia ser a pessoa que eu tô procurando. Eu marquei um encontro com uma gata, mas eu não tô vendo ela em lugar nenhum. Bom, eu vou esperar. As mulheres adoram fazer a gente esperar, não é verdade? Ah, não. Mas a culpa também é sua. Por que não disse pra aquele cara bonitão que você era a Nath? Eu não disse porque eu percebi que ele tava esperando uma moça bonita. E não uma moça insignificante como eu. Mas olha só pra você, Nath. Olha, você não se arruma e se veste super mal. E ainda por cima usam esses óculos de fundo de garrafa. Por que você não compra mais lentes de contato? Tem de várias cores. Verde, azul... Ano. 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.